Já estamos de volta com o programa Tolerância Zero e eu vou chamar o nosso amigo Pastor Alex, Pastor Alex da Universal, vem de lá meu irmão, dentro do nosso programa. Boa tarde, Mareta, que Deus te abençoe, abençoe a todos que acompanham esse programa. Eu quero trazer para você agora a história de uma pessoa que recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo, minha amiga, é o Espírito que dá vida. Tem muitas pessoas que dizem ter fé em Deus, acreditar em Deus, mas isso não é suficiente para te manter de pé diante dos problemas. Mas quando você recebe o Espírito Santo, então você recebe dentro de você condições, capacidade de vencer todo e qualquer problema. Jesus chega a dizer que o nascido de Deus, ele vence o mundo. Quer dizer, a pessoa quando recebe o Espírito Santo, ela vence tudo, minha amiga. Acompanhe essa história e eu já volto. Com 17 anos de idade, como na maioria dos jovens, eu, por curiosidade, conheci o mundo das drogas. Conheci a maconha, conheci a cocaína, conheci o álcool. E foi um dos momentos que era diversão, era alegria, todo dia era festa. Mas ao passar do tempo eu fui vendo que as drogas estavam me levando para a morte. E comecei a não ter mais vontade de fazer as coisas que eu gostava de fazer, de trabalhar, de estudar, de ouvir a minha mãe. E comecei a aprofundar mais nas drogas. Começava a sair. Eu me sentia um cara, se eu ficasse sozinho, eu tinha pânico de ficar sozinho. Eu tinha que ficar em roda de amigos bebendo. Quando não era bebendo, era usando drogas. E quando eles iam embora, eu entrava dentro do meu quarto e começava a chorar. E minha mãe, sem estrutura, para encarar o que eu estava passando, para entender, ela acabou virando alcoólatra também. Ela começou a se aprofundar no álcool também. Aí, com o passar do tempo, eu conheci um amigo. E seu amigo também era usuário de drogas. Ele começou a trabalhar junto numa empresa. E esse meu amigo, ele me convidou para ir para o cenáculo. Aí eu perguntei, o que é o cenáculo? Ele falou que era um lugar que estava fazendo muito bem para ele. E que eu ia melhorar também, que eu ia sair daquela situação. Aí eu aceitei o convite. E foi lá que eu ouvi falar no Espírito Santo. Aí eu comecei a ter sede de buscar o Espírito Santo. Eu comecei a me dar um desejo dentro de mim. Aí eu falei, não, eu tenho que ter o Espírito Santo. Eu tenho que buscar de toda a minha força. Porque as pessoas falavam do Espírito Santo com uma certeza. Eu falei, eu quero ter essa certeza dentro de mim. Eu quero ter essa certeza e eu não vou sair daqui. Nunca sem ter o Espírito Santo. E eu comecei a buscar. E quando eu recebi o Espírito Santo, Aquela alegria quando eu usava as drogas, Não chegava nem perto a alegria que eu recebi. A vontade de chorar. A vontade de gritar. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa foi, Mãe, eu acordei, eu estou aqui. E abracei minha mãe, dei um beijo na minha mãe. Convidei minha mãe também para ir no sináculo. E minha mãe começou a buscar também com muita força, Com sede de conhecer o Espírito Santo. E hoje minha mãe não é dependente do álcool. A minha mãe não é dependente dos remédios. E hoje a minha vida é transformada. Hoje eu não tenho mais ansiedade. Hoje eu não me sinto sozinho. Porque o meu amigo é o Espírito Santo. Quando a gente tem o Espírito Santo, Não preciso mais do álcool, Não preciso mais da maconha, da cocaína. Sou um homem de caráter. E não preciso mais de drogas, de álcool. E tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, Eu devo ao Espírito Santo. Se você diz assim, Pastor Alex, Eu quero o Espírito de Deus na minha vida. Eu quero o Espírito Santo dentro de mim. Eu quero essa paz, Eu quero essa certeza, Eu quero essa segurança. Eu não quero viver comendo na mão dos outros, Dependendo da opinião dos outros. Não. Eu quero ser guiada pelo Espírito de Deus. Então, nessa quarta-feira, Às sete horas da noite, Esteja conosco na grande noite do Pentecoste, A noite do Espírito Santo. Uma noite especial, Noite de Santa Ceia, Noite de revelação. Tá bom? Rua Santa Catarina, 136, Aqui no bairro Siqueira Campos. Deus abençoe a todos, E até lá. Um abraço, Pastor Alex, A todos que fazem o Universal, E a todas as igrejas evangélicas e católicas do meu Estado. Deus é um só. E ao passarばい do meu Estado, E até lá. Obrigado.